Fala minha gente Beleza Pura, esse é Planet Base e nós vamos começar uma nova missão, uma nova base porque fez uma atualização nova e nessa atualização nós temos a classe S, o novo planeta, o Suicide, muito bem, base S41, tá bom pra nós não, tá bom, tá bom, ok. Classe S, moon of gas, lua de um gigante gasoso com uma fina e mais ativa atmosfera, constantes tempestades vão complicar, pousa a treat and methane, lakes reduce buildable surface, ok. Então essas tempestades vão causar um pouco de problema pra gente e nós temos lagos de metano que vão reduzir a área construtível, ok. Certo, então a gente só tem uma coisa a fazer que é começar, muito bem, vamos dar um look nesse novo planeta, beautiful, nice, tá aí ó. A gente já pode ver os lagos de metano e tudo, alright. Golinho de café. Então faz muito tempo que a gente não joga Planet Base, tá aí os nossos heróis, muito bem, vamos ver uma localização pra nossa base, aqui não é das melhores, né, mas bom, dá pra gente tentar alguma coisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro lugar, airlock, vamos colocar um airlock aqui assim, será? Complicado, complicado. Bom, vamos botar... Tem que ser perto da nave de qualquer maneira, né, tem uma área muito pequena aqui, meu Deus. Meu Deus, oh my God. Bom, vamos colocar aqui mesmo, galera. Vamos colocar aqui mesmo, ótimo, senão a gente perde muito tempo, O2. Aqui tá bom, tá, ok. Vamos ligar as estruturas, perfeito. O que mais que a gente tem que construir? Oxigênio, tá. Interior, solar panel. Vamos colocar assim, tá bom. E a gente tem que também armazenar a nossa energia, é claro. Armazenador. Muito bem. E agora a gente tem que produzir oxigênio também, é... Externo, water constructor, perfeito. Pronto. Ó, então eu acho que o basicão já está aí. Né? Vamos dar uma adiantadinha. Super basicão já está. É... Aqui a gente... Dá uma... Limpada na área, perfeito. Tá precisando de água, tá? Já começou a produzir oxigênio. Legal. Tá, então nós já estamos produzindo oxigênio. Ótimo. Vamos fazer a salinha de rango. Fazer uma salinha um pouquinho maior. Tamanho médio. Não temos espaço nenhum pra construção, né? É incrível. Esse planeta vai ser bem difícil. Bem difícil. Muito bem. Então nós já temos oxigênio, pelo menos. Já está caindo a primeira chuvinha. Então esse planeta tem algumas novidades. Que são, por exemplo... Isso... Que vai extrair a energia solar. A energia dos raios, certo? E ao mesmo tempo eu acho que protege a nossa base também. Vamos dar um look. Protects area around from its lights. It's also... É... Tá, isso aqui protege também. Pega um pouco de energia do raio. Ok? Não é uma má ideia a gente construir isso. Não é uma má ideia. Eu acho que eu vou fazer logo, viu? Vou botar aqui assim, galera. O que vocês acham? Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso aqui vai trazer problema pra gente também. Deixa eu ver onde a gente pode ficar. Aqui, né? Aqui é uma área. Vai, faz aí. Pronto. Cantina foi construída. Ótimo. Vamos fazer o basicão da cantina. Como é que faz mesmo, hein? Esqueci tudo. Ok. É... Small table. Mill maker. E drink fountain. É isso? Basicão da cozinha? Talvez uma... 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 Televisãozinha também pra gente... Não perder as notícias. Estelares. Yes. Já foi. Ok. Como é que a gente tá de energia? Baixo, né? Bem baixo. Tem esse item agora também, né? Tem essa barrazinha onde mostra a... A... A tempestade, a condição atmosférica, né? Interessante. Tá. Uhum. Já construímos a cantina com alguns itens. Sei. Sei, sei, sei. A gente tem que começar a produzir rango. Pronto. Legal. Nós já vamos ter energia. Já, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma... Uma energia... Eólica. Wind turbine. Aqui. É... Aqui. Ok. Sem energia é complicado, né? Talvez eles morram. Ficou feio o negócio. O pessoal tá sem oxigênio. Bom, tomara que o dia clareie, né? Senão vai ser complexo. Bom, clareou. Ótimo. Ótimo. O oxigênio tá muito baixo, galera. Hum, meu Deus. Agora sim vai começar a produzir um pouquinho. Pronto. 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 Já tá todo mundo salvo. Tá de boa. Tá de boa. Todo mundo começou a trabalhar. Calma. Vamos abaixar um pouco a velocidade. Legal. Poxa, foi por pouco essa, hein? Foi por muito pouco. Survival Rashed. Conseguimos a primeira Milestone Survival. Legal. Ótimo. Um dia depois da aterrissagem, o seu povo continua vivo. Legal. Perfeito. Era essa a nossa intenção. A água tem que construir logo isso aqui. Pronto. Vai construir. Já construiu, né? Perfect. 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 Então agora a gente tem que começar a produção de comida. Já, né? Cantina. Tá. Sei. É, então a gente tem que fazer, na verdade, o nosso biodomo. Famoso e querido biodomo. Vou colocar ele pra cá. Pra ficar meio protegido dos... Não, vamos colocar ele aqui assim. Fazer um biodomo médio. 5, 5. Não, vamos fazer um pequeno, talvez. Biodomo pequeno. Médio não precisa não, galera. Médio nem precisa. Como é que tá aqui? 3 mil. De repente vai... É, também... Vamos construir mais uma. Vamos construir mais uma. Vamos construir mais uma. Maior, né? Pelo menos o médio. Ok, ok. Foi difícil, mas tá rolando. Tá rolando, galera. Tá rolando. Agora a gente vai começar uma produção de legumes aqui, certo? E a gente poderia também começar uma produção de bioplástico e de ferro. Não é isso? É... O importante é produzir comida nesse início, né? Ok. Excelente. Excelente. Vamos colocar agora. Calma um pouquinho. É... Tem que ser bastante comida. Ah... Tomate... Será? Nem me lembro mais, galera. Tomate, batata. Vou fazer assim. Tomate, batata... Ah... Mais. Milho, né? Nem me lembro, galera. Nem me lembro mais como que a gente se organiza nesse sentido. Mas, bom. Vai rolar, vai rolar. Tá indo devagarzinho. O que mais? Base management. Tá. Isso aqui era legal ver isto. Perfeito. Ferro a gente tá com pouco também, né? Tá. Vamos fazer mais uma produção de planta medicinal. Mais uma não. A primeira. Ok. Tá indo. Tá show. Tá show. O jogo tá mais bonito. É... Muita coisa mudou, né? O cara tá sem cama. Tá triste. É... Tem que ter cama. Tem bastante bioplástico, né? Ah... Aqui ele não mostra. Mostra. Bioplástico. 20. A gente tem que começar uma produção de bioplástico de qualquer maneira também. É... A galera tá dormindo no chão. É... Processing plants. Vamos colocá-la aqui assim. Ok. Essa estrutura de processamento, ela... Tá... Tá... Factory processing plants. Não era essa estrutura que eu queria fazer, não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É... Build... Storage... Esqueci, galera. Power storage slow. Não. Energia estocada tá baixa. Não tá ventando. E agora que o sol raiou. Bom. Ótimo. A gente tem que fazer também um dormitório, né? Tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Uhum. Eu acho que tá certo esse nosso cálculo aqui. Aqui a gente vai fazer bioplástico. Tá. Tô fazendo estruturas pequenas também por causa do tamanho da área construtível, né? Que nós temos. É muito pequena. É muito pouca área. Tá legal. Eles vão construir isso aqui. Temos que construir o dormitório e a mina, na verdade, né? Só. Ó. Eu acho que é isso. Beautiful. Muito bem. Aqui a gente já vai poder começar a produzir um bioplástico. Ok. Bioplástico. Ótimo. Por enquanto é isso que a gente precisa. Certo. Já foi. Já foi. Tá bonito. Tá bonito. Tá rolando. Falta eles construírem isso aqui. Tá de boa, galera. Falta fazer o dormitório mesmo agora, né? Fazer um dormitório... Talvez aqui... Não. O dormitório não pode ser... Dormitório tem que ser nas pontas porque ele... Ele não tem como fazer ligação depois, ok? Vou fazer um dormitório aqui, então. Aqui já rola? Tá. Vamos tentar. Bom. Nossa primeira tentativa, né, galera? Assim vai ficar legal. A gente... Começa de novo, né? Planeta mais difícil. Vamos ver, vamos ver. Por enquanto tá tudo rolando bem. Por enquanto tá tudo rolando bem. Nós passamos um perrengue inicial gravíssimo, né? Mas agora tá tudo indo. Foi muito longa essa distância, né? Era melhor ter feito pra cá. Bom. Tá nice. Tá light. Tá tranquillite. Começamos a produção de comida? Já? Ainda não. Tá. Vai depender disso aqui. Certo, certo, certo. Correto. Muito bem. É... O que mais que a gente podia botar pra diversão do povo, né? É... Aqui dá pra fazer uma decoraçãozinha tranquila também pra gente melhorar um pouco o ambiente, né? É... Vou botar ela aqui assim. Dormitório construído. Ótimo. Ótimo. Moral tá baixa. Moral do pessoal tá baixa. Tem que melhorar a moral. Botar umas plantinhas. E as camas também, né? Vamos fazer isso agora. Cama. É... Pra cá. Por enquanto já dá, né? Por enquanto já tá de boa. Dá uma adiantadinha. Por enquanto tá de nice. Tá tranquilo. Muito bem. Falta fazer o dormitório. Não, o dormitório não. É mais as camas. Ok. Muito bem. Agora ele já tem onde dormir. Isso já deve melhorar um pouco a moral da galera, né? Bom, é... Agora, galera, só falta a gente fazer uma mina. Eu acho. Vamos fazer uma minazinha aqui fora? Power storage low. Tá. 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 Energia estocada está baixa. Bom, é... Tinha que produzir mais, né? Tinha que produzir mais. Apesar de que o vento começou a bater agora também. Tá legal. Vamos fazer uma turbina de vento maior. Ó, já começou a pegar energia solar um pouquinho. Caiu um raio pra cá. Podia ter caído pra cá, né? A gente pegava energia. Tá nice. Tá nice. Será que a gente tem biólogo na base? Ou não? Vamos ver isso? Estatísticas. Biólogo. Nós temos sim. Um. Eu acho que ele não vai dar conta dessas plantas todas, né? Só temos um, cara. Então a gente tem que fazer uma pista urgente também. Ok. Uma pista e uma produção de ferro também pra cá. Uma maquinita de ferro. Ok. Show. Energia está crítica. Vamos botar mais uma turbina. Eu estou gostando do vento. Estou gostando. Exterior. Wine to Pine. Será que a gente faz uma média? Pequena. Média. Vamos fazer média. Aqui está ótimo. O protetor do raio não ficou numa zona muito boa, não. Pra falar a verdade, ficou numa zona bem ruim. Bem ruim. Talvez a gente faça uma pista aqui. Vamos ver. Aqui a gente liga. Ótimo. E eu queria construir uma mina também. Energia está baixa. Está crítico. Essas plantas todas não... Não vai dar certo não, viu? Eu acho que eu vou... Eu vou tirar... Vou tirar algumas. Eu vou tirar algumas. Potato, tá? Deixa eu ver quais são as que precisam de muita manutenção. As que não precisam. Potato. É normal o potato, né? Tá. Vamos ficar com essas três primeiras. Problemas energéticos. Problemas energéticos. Mas vai... Mas vai rolar. Vai dar tudo... Vai dar tudo certo. Está rolando um pouquinho de vento. É, não. Está difícil. Está difícil. É... Esse planeta é o bicho, galera. Esse planeta é o bicho. Eu vou desligar essa estrutura aqui. Para ver se melhora a situação. Vou desligar aqui também. Pronto. Vamos ver se melhora. Está sempre batendo um ventinho, mas é pouco. Melhorou. Entrou mais vento. Acho que tem que armazenar mais. Vamos ver. Não sei. Não sei. Meus amigos. Vou deixar armazenar um pouquinho. Ok. O biólogo ainda está triste. É, é um planeta difícil. Planeta difícil. Tempestades. Atmosfera bem ativa, né? A gente pode aproveitar para a gente recolher um pouco de vento. Bom, a energia normalizou. Parece que normalizou. Mas ainda está... Bom, está batendo vento. Está ok. Está nice. Dá para a gente ligar já tudo. Não. Aqui. Aqui. Bom, então é isso, minha gente. É isso. Fizemos o primeiro episódio. Já deu para a gente ter uma noçãozinha dos problemas que a gente vai enfrentar nesse novo planeta. Não é isso? Eu vou ficar por aqui e vou aguardar as dicas e sugestões dos senhores. Não é isso? Para a gente continuar com esse jogaço Planet Base. Valeu, galera. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.